Vamos para agora o premiado. A pessoa está perturbada com esse cabelo, né? Olha, gente, bolo da vovó Tereza. Eu posso pegar esse morango? Posso, Guinde? Pegar esse morango aqui? Não? Mas você que assiste o programa da comunidade tem direito ao morango e tem direito também ao bolo todo, tá? Fica ligado você que está do outro lado e quando eu disser alô, bolo da vovó Tereza, 3307-3950 é o nosso telefone para contato. Você vai ligar, vai falar com a Ingrid Formoso, vai falar com o Alisson Mota, vai falar com a Bruna, vai falar com todo mundo que está lá dentro. E quando eu disser alô, lá vem a Bruna de novo, meu Deus do céu. Vai, Bruno. Não, Bruno? Não é que não, né? Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Tá ligado, hein, Ricardinho? Bolo da vovó Tereza com o seu Salustiano e com a Dona Verônica. Fica ligado você que está aí do outro lado. Olha só, minha gente. É 12h19, nossos telefones estão conectados com você que está aí do outro lado. A gente vai trazer a reportagem agora para você, vai falar sobre segurança. O Hilton acabou de sair daqui e segurança é um problema, realmente. Porque a gente, sem segurança, fica com aquela sensação de incapacidade, né? E os moradores lá do Dom Pedro, infelizmente, têm passado por isso. Eles estão extremamente assustados com os casos de violência no bairro. A exemplo do último que nós trouxemos, onde uma família inteira foi feita refém lá no Dom Pedro. O Fred Rocha foi fazer a reportagem e é destaque que a gente traz agora na tela do programa. Solta essa sirene aí, Ricardinho. Solta a sirene. Andar por aqui, só bem acompanhado. Sidney é adestrador de cães e, nesse fim de ano, tem trabalhado bastante. Nesse fim de ano, quantas agora contrataram você? Sete. Sete residências, sete. Só para você adestrar? Sim, só para me treinar. Todos os proprietários disseram que é por motivo de segurança mesmo. Motivo de segurança, principalmente. Eu treino básico, depois treino a questão de segurança, a questão do ataque, né? A manter a segurança da residência. A onda de assalto por aqui está tão grande que o jeito foi apelar para os cachorros adestrados. A avalanche de crimes fez vítima à família que mora nesta casa. Foi no último sábado. Três bandidos entraram e fizeram todos reféns. A polícia foi chamada com suspeitos presos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Esta aqui é a rua Martim Afonso, onde aconteceu o assalto com refém que você acabou de assistir. Os moradores daqui estão com tanto medo que decidiram fazer até um grupo no WhatsApp para trocar informações sobre segurança. O grupo recebeu o nome da própria rua. A ideia do grupo foi se proteger realmente. Um protegeu o outro, os vizinhos, porque já ninguém aguenta mais. Pessoas que estavam aqui há muitos anos venderam suas casas, foram embora, porque não aguentam mais. É muito assalto todos os dias. Para a delegacia de roubos, furtos e defraudações, nesta época do ano, os crimes ficam mais comuns. Isso aí é uma ação da polícia que vem apreendendo drogas, armas, dinheiro, e isso faz com que os criminosos tenham que agir de outras maneiras. Então, a partir do momento que o tráfico de drogas é combatido, os criminosos dentro da cadeia começam a se organizar e a mandar pessoas aqui fora cometam determinados crimes. A polícia militar diz que faz ronda todos os dias na área, mas admite, as ações poderiam ser mais amplas. especificamente no bairro Dom Pedro são duas viaturas. Eu acredito que suficiente, talvez não, até porque senão não estariam reclamando. Mas assim, dentro daquilo que nos é ofertado aqui para a unidade para que a gente possa trabalhar, é um número razoável. No local, cresceu a quantidade de casas com câmera de segurança. Esta aqui tem quatro. Ângelo precisou fazer a mesma coisa na casa dele. Com uma diferença, contratou um serviço de segurança. Eu coloquei alarme. Isso é um custo para mim que mensalmente eu tenho que arcar para poder me resguardar o mínimo possível, porque evitar não evita, espanta, ajuda a manter distante, porque eles vão procurar aquilo que tem mais facilidade. Nesta empresa de segurança eletrônica, a frequência dos crimes tem feito o fim de ano ser lucrativo por aqui. 50 a 70%. Todo ano, nós estamos há 10 anos no mercado e todo ano se repete essa época natalina de 50 a 70%. Não terminamos ainda o mês, mas já estamos sentindo essa demanda com toda certeza. A empresa tem mil clientes e monitora dia e noite cada movimento por meio desses monitores. A gente instala sensores e câmeras na residência do cliente, comércio, e temos um link direto com a polícia militar. caso haja um sinistro, automaticamente nós somos avisados através do sistema e acionamos a polícia militar para que tome as deveres e providências em casos reais. O problema é que nem todo mundo pode pagar pelo serviço. Segundo a polícia, cada cidadão deve ter atenção redobrada para evitar os criminosos. É evitar de adentrar uma residência antes de olhar aos arredores. Por exemplo, alguém chega numa faculdade 11 horas da noite, aí chega falando ao celular, chega olhando no WhatsApp e não presta a devida atenção nas redondezas. Às vezes tem criminosos esperando só a oportunidade para agir e no momento que a vítima chega e abre o portão da sua residência acaba sendo abordada. Mas as autoridades também vão tentar ajudar. Segundo o capitão Túlio, responsável pela área, uma reunião com os moradores deve ser o primeiro passo. A gente vai tentar retornar com as reuniões que até porque é muito importante justamente para a gente colher essas informações como eu falei, procurar trabalhar aquilo que nós temos de forma mais efetiva. Ver quais as dificuldades e os horários que estão ocorrendo para a gente tentar posicionar nossas viaturas para tentar diminuir essa sensação de insegurança que está tendo no bairro. Enquanto isso, os pedestres se arriscam nas ruas perigosas e desertas do Dom Pedro. Vou com medo, né? Às vezes eu venho com meu filho, né? Que vai para a escola também, mas a gente vai aqui então tem problema para trás, para frente. É um problema, uma preocupação, mas a gente sai daqui da capital e vai direto lá para Parintins, lá para o estúdio da TV em Tempo, o estúdio do programa agora em Parintins, onde Tadeu de Souza também traz a ronda policial lá da ilha para a gente. Na tela do programa, Tadeu de Souza. Olá, Manaus. Alô, parintinenses que acompanham agora aí na capital do estado e pela internet. Aqui em Parintins é uma febre este horário, todo mundo acompanhando o Agora pela internet, bem como o Jornal em Tempo. Nós acompanhamos na noite de ontem a prisão de um homem que estava com um simulacro de arma de fogo tocando terror na área central da cidade. Na tela do Agora. Tiago Marques Machado, 21 anos, foi preso na noite de ontem depois de várias denúncias de assalto da cidade. Ele foi preso numa área conhecida como Complexo da Macacada, um dos maiores pontos de venda de drogas em Parintins. Tiago assaltou várias pessoas na área central próximo a bares que tinham movimentação. Ele será ouvido ainda hoje pelo delegado Bruno Fraga. Vamos continuar com a informação aqui da ilha Tupinabarana. Começou na noite de ontem a temporada de colação de grau aqui em Parintins. E uma das escolas mais tradicionais da região, aqui da nossa região amazônica, é o Colégio Nossa Senhora do Carmo, que pertence à Diocese de Parintins. E ontem aconteceu a colação de grau na Catedral do Carmo. O tradicional Colégio Nossa Senhora do Carmo realizou ontem a sua colação de grau. A cerimônia começou com uma missa solene presidida pelo Bispo Dom Juliano Frigene e terminou com a entrega dos diplomas. E a última informação aqui da ilha Tupinabarana está relacionada ao impasse em relação ao pagamento do salário do mês de dezembro e o décimo terceiro salário do funcionalismo público municipal. Há uma grita dos funcionários, há uma manifestação, eles estão apreensivos até o presente momento. Ontem era o prazo para que a Prefeitura efetuasse o pagamento e não foi feito nenhum pagamento. Até o presente momento está indefinido o pagamento do funcionalismo público municipal. Apesar dos recursos do Fundeb terem sido depositados no dia 10 na conta do município e ontem aconteceu o repasse da cota de um milhão de reais do fundo de participação dos municípios FPM. Ninguém na Prefeitura fala sobre pagamento. Do estúdio da TV em Tempo e Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. A gente traz aí já essas informações lá da ilha, atualizando as informações e ocorrências lá de Parintins com o Tadeu de Souza e a gente volta aqui para a capital para trazer balanço de apreensão de drogas. Pelo menos 40 quilos de drogas foram apreendidos e quem vai trazer os detalhes para a gente é a nossa repórter Priscila Mello. Você que está acompanhando o programa da Comunidade acompanhe agora o balanço de drogas e as apreensões com Priscila Mello aqui na tela. Priscila. É isso mesmo, no total, cinco pessoas foram presas. Tatiane Gomes de Souza e Roberto de Souza Ramos estavam vindo de Manacapuru em um ônibus trazendo 13 quilos de drogas. Eles foram presos depois da ponte Rio Negro. Já os outros três, Henrique Rodrigues Arcote, conhecido como Quick, Deib Tomás Andrade e Sildomar Vieira foram presos em uma embarcação. Eles vinham de Tabatinga e foram pegos próximo a Manacapuru com 27 quilos. Eles procuram as embarcações de grande porte como balsas, elas têm uma dificuldade para nós encontrarmos devido ao tamanho da embarcação com muitos lugares secretos onde essa droga pode ser depositada. Ele, inclusive, relata que ele iria subir daqui de Manaus com peixes lisos tipo sorubim, essas espécies de pescado para vender lá em Letícia na fronteira com a Colômbia. Essa não foi a primeira vez que o grupo trazia drogas. 10 quilos eles já tinham conseguido distribuir aqui na cidade. As drogas apreendidas foram 32 quilos de pasta base e o restante do tipo skunk. E 12 mil reais também foi apreendido. São fontes autônomas, eles vêm trazendo a droga de uma forma individual para abastecer o mercado com os contatos próprios. Essa droga não era direcionada ao crime organizado. As cinco pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Priscila Mello para o Agora. Muito obrigada, Priscila Mello. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Mas não sai daí não porque a gente continua ao vivo pelo Facebook. Até já!